Não é só dentro da quadra que se preparam os jogos. Além dos atletas, há um trabalho de bastidores, que não é visível, mas que ajudam a nossa seleção a construir os melhores resultados. Vamos conhecê-los. Isto é uma logística, parece que não, mas é uma logística muito grande. Vocês trouxeram, inclusive, muitas coisas de Lisboa. Ainda tem muitas coisas, tem. Tem que ter os visões de lino, são calções, são as camisolas de jogo, sempre a contar com umas a mais, meias, fatos de treino, com e sem publicidade, são suéteres, tudo faz parte de uma seleção. Isto normalmente requer um certo silêncio, uma certa calma. Faço o meu serviço a várias seleções, desde sub-15 até aos sub-20, sub-21, e inclusive o feminino também, o futsal. Portanto, a experiência já são quase 15 anos com as seleções. O trabalho é basicamente sempre o mesmo, portanto, a base do nosso trabalho vem decidido sempre de Lisboa, através de um nutricionista. Isto é tudo um plano que vem feito de Lisboa. Aqui, quando não há um produto ou outro, nós tentamos ajustar com o departamento médico, para que nada falhe. Em primeiro lugar, há que conhecer bem os atletas e estar atento a qualquer alteração no seu estado de saúde. Portanto, há que identificar as lesões através das suas queixas ou através de algo que a gente perceba que está alterado, e depois instituir um programa de reabilicação, quer seja com agentes físicos, quer seja com medicação. A seguir a cada jogo, temos que começar um programa de recuperação, e recomeça logo no imediato, um programa de alongamentos, e também associamos sempre um procedimento de crioterapia, que é um procedimento habitual na alta competição. Em termos de recuperação, normalmente no pós-esforço, pequenas lesões que necessitem de trabalhos de drenagem, ou de alívio muscular ou ligamentar, é essencialmente o que faço. No pré-competição ou pré-treino, são trabalhos mais de prevenção de lesões e apoio articular. Portanto, há momentos distintos para aquilo que se pretende fazer com o atleta, de modo a potenciar as capacidades físicas dele. Temos que é um sócio, mas não podemos divulgar quem é, porque é o Fábio Sicílio. Trazemos fármacos, uma mala com fármacos, portanto, injetáveis e perós, que são os orais. Trazemos material que apoia todo o trabalho de fisioterapia. Trazemos material de consumo clínico, que apoiam também todas as patologias com as quais somos confrontados. E depois é fazer a logística sistematicamente, quer para treino, quer para jogo. Normalmente, duas ou três geleiras. Mala de emergência, mala de campo de apoio direto a qualquer traumatologia. E depois, pronto, suplementos, quer de hidratação, quer de alimentação, que levamos para treino, para os atletas poderem usufruir de todas essas regalias e essas condições. A minha função, enquanto equipa técnica, é ajudar no scouting. Eu estou mais no contexto do scouting individual, relativamente às ações e à análise individual dos adversários, e depois montar uma apresentação, que depois é enviada para os jogadores em PDF, através do e-mail. Parte do trabalho e o trabalho de análise começa com o trabalho que é feito pelo João e pelo Ricardo no pavilhão. A primeira análise e o corte dos adversários, em bruto. Uma prévia seleção das situações dos adversários, através do Ricardo, que depois é entregue ao Zé Luís. De onde sai o produto de visualização dos adversários, que os atletas veem depois aqui na sala de reuniões. O que procuro fazer é perceber o padrão de jogo do adversário e, ao mesmo tempo, identificar situações individuais de alguns jogadores que sobressaem mais ou que efetivamente têm mais dificuldades. Depois desse trabalho, como despuncou o Pedro, venho para esta sala com o João, e dos muitos cortes que fiz, seleciono aqueles que já acho que são mais importantes e que acontecem mais vezes. E depois entrego ao Zé e ele faz o produto final.